Qual que é a ponte mais velha que existe no planeta que ainda circule carros em cima dela? É, não basta ser só velha, tem que estar funcionando ainda. Quem mandou a pergunta foi o Rafael Andrade, ele era de Mamanguape, Paraíba. Bora saber. Podemos afirmar que a ponte mais velha que existe no planeta, que ainda esteja funcionando, é uma que fica na Grécia. Ela é conhecida como Arca de Arcadico. Ela foi construída no século XVIII, antes de Cristo, e ainda está em uso nos dias de hoje. Ela é totalmente feita de pedra e tem cerca de 22 metros de comprimento. Ela atravessa o rio Alfeios e liga as cidades de Epidauros e de Trezen. A ponte Arcadico é um monumento importante na arquitetura antiga, é um símbolo de resistência da Grécia, e ela foi construída pelos Micênicos. Era uma espécie de civilização que floresceu na Grécia durante a Idade do Bronze. E hoje, se você for calcular, essa ponte tem mais de 3.300 anos de idade. É realmente muito antiga, hein? É uma pessoa com mais de 3.000 anos? E é a ponte considerada mais velha que existe no mundo, que ainda está funcionando. Ou seja, passa carro ainda em cima. Então, vamos lá.